Agora um lance cheio de arte, Arthur, 21 anos, vai do seu próprio campo na velocidade, ele é habilidoso, passa pelo meio de dois zagueiros, avança, avança e dribla o goleiro Ferreira, mas a bola esbarra na trave. A Leicard não acerta no rebote, uma jogada de vem, não há dúvida.